Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT com palpite final para Peru e Brasil. Partida que começa já já às 4 horas na Arena Corinthians. Galera, as duas equipes já estão confirmadas. O Peru vem com Galhese, Ed Vincular, Araújo, Abram, Miguel Trauco, Tapia e Otum, Cueva, Andy Polo, Jefferson Fafan e Paulo Guerreiro. O Brasil vem com Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus pela direita, Everton, Cebolinha pela esquerda. Da novidade na seleção brasileira e Roberto Firmino como centroavante mesmo, galera. O Gabriel Jesus é centroavante, mas deve jogar um pouquinho mais pela direita. Claro, não tão na ponta como Everton, o Gabriel Jesus espero que, eu imagino que centralizaram um pouco mais. Mas de qualquer maneira é um centroavante jogando para uma posição lateral. Galera, meu palpite para a partida é de que será um jogo bom, um jogo com duas equipes focando um pouco mais em desempenho, porque a classificação das duas está bem assegurada, principalmente pelo saldo de gols das equipes do grupo B e C. Argentina, Japão, Catar, mesmo vencendo, vão ter dificuldade para passar por causa do saldo de gols. Tivemos algumas goleadas na primeira rodada. E eu acho que hoje teremos um foco maior, os dois técnicos, tanto o Adenor Leonardo Bati e o Tite, como o Ricardo Gareca, esperando o desempenho dessas seleções. Cada uma delas fez um jogo bom, que foi, vamos dizer assim, por coincidência o jogo que venceram. E o jogo que foi um pouco abaixo, faz até um sentido, um pouco de coincidência, claro, faz um pouco de sentido. Foi o jogo que as equipes não venceram. O Brasil fez um grande jogo contra a Bolívia, um jogo interessante, contra a Venezuela deu uma caída. E o Peru, que fez um jogo não tão bom contra a Venezuela, se recuperou perante a própria Bolívia. E agora essas duas seleções se enfrentam. O que eu quis dizer é que o Brasil vencendo até foi bem, e quando não venceu, foi no jogo que deixou a desejar. Essa é uma regra que não é tão lógica. Claro, tem partidas nas quais essas seleções não fazem grandes jogos e acabam vencendo. E outras jogos espetaculares nos quais não vencem. Por enquanto, deu a lógica, deu a coincidência. E hoje, galera, essas duas seleções se enfrentam. Seleções com alguns asteriscos, com dúvidas relativas a escalações, a esquemas de jogo, a sistemas de jogo. Duas seleções que tem nas próprias torcidas algumas dúvidas, gente decepcionada, gente impressionada negativamente. E eu, galera, sinceramente, estou satisfeito com o desempenho dessas duas. Um pouco mais com o Brasil, o que é claro, pela qualidade técnica dos jogadores, do que o Peru. E hoje, galera, pra mim, quem vence é a seleção brasileira, pra um placar mínimo. Acho que vai ser um jogo bom, um jogo disputado. Mas pela qualidade técnica, por jogar no Brasil, na Arena Corinthians, eu coloco um favoritismo aí pra seleção brasileira, pra seleção do Tite. Então é isso, espero que não gostaram do vídeo. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal, deixem nos comentários o que vocês acham. E é isso, valeu, galera. Falou!